E nesse vídeo, um rápido comparativo entre Mi Band 8, o lançamento, e Mi Band 7. Ver as principais diferenças. O bacana é um comparativo com os produtos em mãos. Isso vai acontecer em breve, já já a minha Mi Band 8 está chegando. E faço um comparativo desse pra vocês, ok? Lembrando, na descrição tem o review da Mi Band 7, tem o link do vídeo da Mi Band 8 explicando tudo sobre o produto. Tem também os links dos meus grupos. Além da promoção que está rolando no canal, você pode ganhar vários smartwatches, Xiaomi S2, Xiaomi S1, dá uma olhada aí. Vamos lá ao que interessa, está aqui a Mi Band 8, com um bom preço. É um preço parecido com o da Mi Band 7 no lançamento do ano passado, então não tem muita diferença de preço, é basicamente o mesmo. Lembrando que essa versão aqui da Mi Band 8 é uma versão chinesa, então tem o idioma em inglês e o mandarim. Mas assim que você é a versão global, vem também o português para facilitar aí a nossa vida, tá? Mi Band 7 está com um preço muito bom aqui, mas esse é um preço para novo usuário. Se você abrir com uma conta antiga, o preço sobe um pouco, mas ainda assim fica com um preço muito bom. É um custo-benefício muito legal essa Mi Band 7. E claro, o link de compra de cada produto está aí na descrição. Vamos lá, vou fazer um teste aqui, vou adicionar essa Mi Band 8 no carrinho. O legal é que esse anúncio aqui tem aquele acessório que a Mi Band 8 trouxe. Eu já comento sobre isso, tem também as pulseiras exclusivas. São caras, são produtos caros, acessórios caros, mas para quem quer um negócio diferenciado, está aí. É a grande inovação da Mi Band 8. Bom, na descrição tem o cupom que eu estou usando aqui, que é o BRLEO25. E você leva então por R$220. No caso aqui da Mi Band 7 não dá para usar esse cupom, porque já tem um desconto aqui de novo usuário. Esse cupom é para novo usuário. Então assim, o preço está bacana, como falei, por ser aí um lançamento e ser um preço muito próximo da Mi Band 7. Ah, claro, R$220 com a opção aqui da película e tal, alguns acessórios a mais. Se você pegar a versão aqui sem nenhum acessório, sai ainda mais barato, sai por menos de R$200, R$198 uma coisa, R$199. Não calculei direito, mas é mais ou menos por aí. Beleza? Bom, vamos lá. Descer aqui o anúncio e mostrar para vocês as diferenças entre os dois produtos. Visualmente falando, muda bastante. Você nota que tem esse sistema novo de pulseira. Na Mi Band 7 a pulseira é aquele sistema clássico, que a pulseira, na verdade, é como se fosse um acessório. Porque a Smart Band mesmo é a cápsula que você coloca dentro da pulseira. Que a pulseira é encaixada na lateral, assim como funciona nos smart robots, tá? Então, é um sistema diferente. Bom, a tela da Mi Band 8 é uma tela aí de 1.62, uma tela bem grande com always on display. Eu li também aqui no site que tem brilho automático e tá aqui. A informação tá aqui, tá? Tem brilho automático, que é um grande diferencial e tem bastante nits. Uma tela com muito brilho. Bacana. Vindo aqui na Mi Band 7, você nota que é o mesmo tamanho de tela. Porém, essa tela não tem o brilho automático, apenas o always on display. Então, assim, um recurso muito top que eles estrearam na Mi Band 7 Pro, global, em chinês, enfim. E que veio pra cá, né? O brilho automático, que é um recurso que praticamente não existia em Smart Band. Mas lembrando que a Mi Band 7 Pro custa mais de 300 reais. Esse aqui custa mais de 200 reais, então é um recurso realmente bem interessante, tá? Enfim, a outra diferencial que eu não comentei em relação à tela da Mi Band 8 é que é uma tela 60 Hz. Tá aqui, ó, tela 60 Hz, enquanto a tela da Mi Band 7 não é 60 Hz. E a tela da Mi Band 8 tem um PPI bem alto, um PPI muito bom. Tende a ser uma tela com uma qualidade muito top. Vindo aqui pro anúncio da Mi Band 7, aqui você já tem algumas diferenças. Por exemplo, modos de atividade física na Mi Band 7 são 120 modos, na Mi Band 8 são 150 modos. Mesma coisa do GT-R4, por exemplo, da Maze Fit. Então, um grande diferencial tão bem. Ok? 5 ATM foi mantido nos dois produtos. E você tem monitoramento automático de tudo também nos dois produtos. Show! Descendo aqui o anúncio da Mi Band 8, como falei, então você tem monitoramento automático de tudo. Batimento, oxigênio, estresse, sono REM, isso foi mantido. Outra novidade da Mi Band 8, que a Mi Band 7 não tem, a possibilidade de baixar jogos na memória. Então, tem várias opções de jogos, várias coisas diferentes. Eu não cheguei a encontrar informação se tem apps pra você baixar, assim como nos smartwatches mais caros da marca e da Maze Fit também. Essa informação eu não encontrei, mas os jogos você pode usar joguinhos na memória. E é uma novidade, coisa que a Mi Band 7 também não tinha, tá? Enfim, deixa eu ver se tem mais uma coisa importante aqui, além dessas coisas que eu já comentei, que são as principais informações. Tem esse sistema novo aqui, que você tem o suportezinho, você coloca a Smart Band. Pode colocar, sei lá, no tênis, eles deram o exemplo colocado no tênis. E aí você monitora sem precisar colocar no pulso. Isso é um negócio diferente, tá? Pra quem corre, é bacana, porque ela tem um modo só de corrida. É um diferencial que a Mi Band 7, no caso, não tem, tá? Então, eles trouxeram essas inovações, que é realmente muito interessante. Até 16 dias de bateria, na Mi Band 7, você tem até 15 dias, que já era excelente. Aqui fala 14, mas é até 15. Então, é excelente, tá? Então, realmente ficou muito bom, tá? Muito bom mesmo. E aí eles focam bastante nessa questão de você poder deixar a Smart Band como se fosse um pendente, né? Colocar naquele suporte que você pode colocar no tênis. Coisas diferentes que eu acho que nem todo mundo aqui no Brasil vai aderir, né? E são coisas caras, como vocês viram, acessórios caros que custam quase o preço do produto. Acredito que no Brasil isso não vá vingar, mas é um diferencial pra quem busca algo realmente fora da curva. Tá aí, tá? Como falei, no Brasil eu acredito que isso não vingue. E aqui as pulseiras normais, que ficam bem legais. E como falei, o sistema é novo, então a pulseira, ela encaixa do mesmo jeito que um smartwatch. Do mesmo jeito, não necessariamente porque o sistema é novo, né? É um sistema mais sofisticado, mas é um sistema parecido com o de smartwatch. Enfim, aqui alguns menus, algumas questões. Aqui você tem a possibilidade de controlar produtos Xiaomi pela Smartband, isso é legal. Se você tem um ecossistema Xiaomi em casa, dá pra controlar. Aqui mais algumas questões, algumas funções. Bluetooth 5.1 e tudo mais. Como deu pra notar, são mudanças mais sutis. Claro, ganhou funções muito interessantes, como o Brilho Tomás, que na minha opinião é excelente. Uma tela a 60 Hz é excelente também. Então, a principal mudança foi na questão da tela. Funções mais avançadas pra tela. Deu uma melhorada na parte de atividade física. Agora são 150 modos. Bateria continua incrível. Ó, você nota que o PP é igual, né? 326 contra 326. Então, a qualidade da tela vai ser muito próxima. A diferença dos 60 Hz que eu falei pra vocês. Então, assim, são mudanças mais sutis. E aí fica a questão. Vale a pena fazer upgrade? Por exemplo, eu tenho uma Mi Band 7. Eu quero ir para uma Mi Band 8. Ao meu ver, vale a pena se você é muito fã. Se você é aquela pessoa que quase todo ano, todo ano troca de Mi Band e tudo mais. Aí vale a pena. Porque é uma upgrade interessante. Você tem mudanças reais, mudanças interessantes. Mas, se você não vê tanto sentido, assim, não vê tanta diferença entre os produtos. Talvez valha a pena esperar, pelo menos, a versão global. Esperar a versão global. Aí vem algumas funções a mais, provavelmente. Talvez seja mais interessante. Agora, pra quem não tem Mi Band, a Mi Band 8 é uma bela opção. Porque o preço veio interessante, veio bacana. Você tem aí novidades legais, apesar de sutis, são boas novidades. Eu gostei. Achei o produto interessante. Achei um produto bem refinado. E é normal. Tem gerações que a coisa não muda muito. Mi Band 7 para Mi Band 8, mudanças mais tranquilas. Da Mi Band 6 para 7, foi uma mudança um pouco mais radical. É normal. Acredito que da Mi Band 8 para 9, vai ser uma mudança mais radical. do que dessa mudança atual. Mas o produto ficou legal, o produto é interessante. Tá aí a minha opinião. Em breve trago mais um comparativo pra vocês, com os produtos em mãos. Links aí embaixo. Fico por aqui. Até o próximo comparativo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.